Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Pena e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer o preenchimento de um portão de alumínio branco. Esse portão vai ser um portão misto de Lambribuzo com LB8 branco. Então esses dois perfis aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui já já como eu vou fazer o preenchimento. Mas antes eu queria pedir encarecidamente que você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí embaixo. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos e deixe aquele like aqui também se esse vídeo te ajudar de alguma maneira e você gostar do vídeo, beleza? Então vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que eu tô fazendo esse preenchimento desse portão, ó. Esse portão é um portão de um metro de largura por dois de altura. Portão de Lambribuzo com Lambri Conrugado, Lambri LB8. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, se você fosse fazer, se a gente fosse começar com o Lambribuzo, a gente ia terminar aqui com o Lambri Liso. Então eu não quero que o portão fique assim, senão vai ficar mais Buzo pra um lado e mais Lambri Liso pro outro lado. Lambri Conrugado pro outro lado. Então qual a macete que eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou usar nesse portão? Então eu vou, ao invés de começar ele com o Buzo e terminar ele com o Lambri Liso, eu vou fazer uma divisão dos Lambris, como vocês estão vendo aqui, ó. Vai ficar três Lambris Buzo no meio, dividindo aqui o meio do portão. E aqui vai ter um filete de Lambri Liso, o Lambri LB8, Lambri Conrugado. E aqui também eu vou começar com o Lambri Conrugado. Então eu vou pegar o Lambri que tem aqui, ó. Que seria a última lâmina a ser colocada aqui. Ela não vai ser a última. Eu vou refilar ela aqui no meio. De fora a fora aqui, ó. Vou refilar essa lâmina. E vou começar com ela refilada ali, né? O lado do macho. Eu vou começar ele ali. Vou encaixando os Buzos, o Buzo, depois o Lambri, depois o Buzo, depois o outro Lambri, depois o Buzo. E por fim, aqui no final, eu também vou ter um pedaço aqui de 7cm do Lambri LB8, beleza? Então eu vou fazer esse processo aqui agora pra mostrar pra vocês na prática que eu tô falando. Já refilei aqui a peça. Era um Lambri LB8 inteiro, né? Eu vou fazer uma refilada nele no meio dele e ficou duas peças com 7,5. Então, beleza. Como é que a gente vai começar aqui agora o nosso penchimento? A gente não vai começar com o macho. Com a peça macho pra lá. A gente vai começar com a fêmea. O lado que a gente cortou e a fêmea virada pra cá. Aí depois a gente dá sequência com o Buzo. Então a gente faz a fixação dessa parte aqui da fêmea. Aqui, ó. Começa com ela, né? No caso. Mas antes... É essencial que a gente coloque o reforço. Essa barra aqui de duas por meia, ela é o reforço dos Lambri. Pra quê, Roderick? Você reforça. Pra você fixar os Lambri nele também aqui no meio, entendeu? Nessa barra de reforço. Pra não ficar, depois de um tempo, o Lambri soltando. Saindo um do encaixe e do outro desencaixando. Como a gente costuma ver muitos portões por aí, com encaixe solto. É por causa da falta desse reforço. Então eu vou fazer agora a fixação do reforço aqui, ó. São dois rebites. Já cortei aqui na medida. Tem outros vídeos aqui no meu canal mostrando como fazer esse reforço. E como fazer essa usinagem dele aqui pra ele caber certinho no PC. Então agora vamos fazer a fixação dele. É bem simples, pessoal. São quatro rebites. Já fiz as furações aqui, ó. Agora é só rebitar. Pronto. Já tá fixa a barra de reforço. Agora quando a gente vier com os Lambris, tanto o Buzo quanto o Lambri LB8, a gente vai fixando eles aqui no meio também, na barra de reforço. A gente vai fixar tanto embaixo, tanto em cima, quanto no meio. Que assim as lâminas não vão ficar desencaixando uma da outra com o tempo, beleza? Agora vamos fazer a fixação das lâminas, ó. Vou fixar logo aqui no meio. Vou dividir bem ela aqui. R$4. Vamos lá. Então tá aí galera, nosso portãozinho tá montado. Uma parte do lambri corrugado refilado tá aqui no final, divisão bem feita aqui e a outra parte aqui no começo. Agora eu só vou terminar de rebitar eles aqui no cantinho, vai ter rebite aqui, alguns rebites brancos aqui no cantinho pra fazer o acabamento. E aqui no final também, o restante das lâminas já estão todas rebitadas, todas seguras aí no local, todas fixas. Agora só falta a gente colocar a fechadura, já mostrei pra vocês em outros vídeos aqui no nosso canal. Dá uma olhada aí que eu já mostrei pra vocês como colocar a fechadura e como fazer a fixação das dobradiças aqui também, beleza? Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu passei pra vocês na fabricação desse portão aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha nossos vídeos também com seus amigos. E você que ainda não é inscrito no canal, lógico, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações em todas, pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá beleza? Então tamo junto galera e até o próximo vídeo. Fui!